Olá criançada, olá pessoal, olá turminha do YouTube, hoje é sexta-feira dia 2 de setembro de 2022. Eu sou o Lucas e hoje eu vou apresentar essa coleção aí, Thai Benibus, que é a nova campanha do McLunch Feliz, do mês de setembro. Bom, essa campanha vai começar terça-feira dia 6 e a coleção completa tem 8 brindes, 8 bichos de pelúcia. Eu vou apresentar, mas antes não esqueçam de deixar um like, tá bom? Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e você que é novo no meu canal não esqueça de se inscrever e clicar no sininho. E por último me segue lá no Instagram que é Lucas Caio MC. Bom, antes de começar a apresentar essa coleção, eu gostaria de mandar um salve, um abraço para a Pietra de 7 anos, tá? Que é a filha da doutora Isis Cristina. Ela sempre me assiste. Oi Pietra, tudo bem? E ela é minha fã número 1. Então salve, um abraço e um abraço para a Pietra. A segunda pessoa que eu gostaria de mandar um salve e um abraço é para a Sara Araújo, tá? Ou Sara, né? Sara, depois você me fala como que você prefere essa chamada. Sara ou Sara. E continue nos prestigiando aí, né? Outro recado que eu gostaria de dar. Acabou de chegar o álbum do Buzz Lightyear, ó. Tá? Que é esse aqui da Panini. Quem quiser que eu faça um vídeo aqui mostrando o pôster, vem um pôster aqui, ó. Tá? Deixa aí nos comentários. ó. Veio, chegou o álbum, chegou aqui umas 12 figurinhas, ó. Do Buzz Lightyear. É só Lightyear, né? Não é Buzz, mas é... A gente costuma falar Buzz Lightyear, né? E quem quiser que eu continue colando as figurinhas da copa aí, ó. Deixa nos comentários também, tá bom? Então vamos lá. Chega de enrolar. Vamos apresentar aqui, ó. A coleção Thay Benibus. Nova campanha do McLunch Feliz. Número 1 é Safari ou Girafa. Ó, tá escrito aqui, ó. São pelúcias que brilham os olhos, tá? Ó. Safari ou Girafa. Vem aqui escrito, ó. Aniversário 20 de outubro. Pronto, pessoal. Olha aí. Consegui. África. Tá? Da África. Olha aí. Os olhos brilham, acho que no escuro, talvez, ó. Eu fui dar uma definição, acabou que perdi a definição, né? Deixa eu ver. Aí. Olha que bonitinho. Ó, aqui, ó. O nome dele é Thay Tinibinibus. Aqui, ó. Bem pequeno aqui, tá? Então, o primeiro é a girafa. Vamos para o segundo aqui, ó. O segundo bicho de perlúcia é Glitz Arena. Glitz Arena. Ah, me perguntaram o tamanho, né? Eles tem média uns 8 centímetros. É, padrão igual os outros lá. Todo com purpurino glitter, né? Nos olhos. Então, vamos ler aqui, ó. Glitz Arena. Aniversário. 9 de dezembro. Pronto, pessoal. Pessoal, é de continente europeu, ó. A Rena é lá da Europa, ó. Tá vendo? Eu tô dando pausa, porque tá passando um carro que tá me tirando a concentração da propaganda política, tá, pessoal? Propaganda eleitoral. Vamos para o terceiro bicho de perlúcia, que é Slick a raposa. Olha aí. Todos eles com de perlúcia macia, né? Que é a qualidade deles. São reconhecidos por isso, né? Tá, ó. Tá. Tiny Beanie Blues. Vamos lá. Slick a raposa. Aniversário. 1º de maio. Também da Europa, ó. Tá? Aqui, ó. Então, esse aqui foi Slick a raposa. Vamos para o quarto brinde. Que é Cucu ou Koala. Eu já fiz uma apresentação, assim, diferente, né? Aqui deles, ó. Quem gostou daquele formato lá? Ninguém, né? Então, por isso que eu tô fazendo esse outro formato normal, né? Então, tá, ó. Pelúcia macia. É mais ou menos uns 8 centímetros. Quatro dedos. Vamos ler a respeito aqui do Cucu. O Koala. Aniversário, 18 de janeiro. E ele é da Austrália, ó. Tá? Os olhos, normalmente, eles combinam aqui a parte interna da orelha com a parte interna, né? Eles têm essa mania, né? Não sei se vocês perceberam. Azul aqui com azul aqui, né? Ó. E fica muito legal, né? Azul claro aqui e azul aqui, né? Ó. O tom do olho aqui combina com essa parte. Olha aí. O Koala também. Então, vamos deixar aqui. Cada um no seu lugar. Então, pessoal, vamos continuar apresentando essa coleção aqui. Tai, Tini, Binibus. Que é a nova campanha do McLunch Feliz. Que começa terça-feira, dia 6, hein? Não, anote aí na gente. Não vamos esquecer, tá? Um dia antes do feriado. Então, o quinto aqui que eu vou trazer é Dotson, o Jaguar Preto. Vamos conhecer aqui, ó. O Dotson, o Jaguar Preto. Ó. Muito bonito, viu? Ele tem uma tonalidade meio de grafite, né? É que a iluminação tá batendo aqui, não parece. Mas o preto combina com grafite, né? E os olhos aqui, né? Com glitter, purpurina. Combinando aqui. Óleo verde combinando com a parte interna, né? Vamos ler aqui, ó. Dotson, o Jaguar Preto. Aniversário, ó. Dia 2 de setembro. E o continente que ele pertence é da América do Sul. Tá? Ver se deu pra pegar aí. Deu, né? Óleos de gato, né? O gato que tem esse olho aqui, né? Quem tem gato sabe. Então, vamos deixar o Dotson aqui. Vamos para o sexto brinde. Aqui, o que eu vou trazer é Keeper. O Canguru. O sexto é o Keeper, o Canguru. Já vou ler ele, ó. Já vou ler. Eu esqueci de falar. Não veio as alças, né? O barbantinho aqui, ó. Pra você pendurar na mochila aí, no guarda-roupa, sei lá onde, na cama, no armário aí, né? Na mochila. Não veio, né? Keeper, o Canguru. Aniversário 28 de janeiro. É da Austrália também, né? Ó. Tá? E aqui, temos uma cauda. Aqui tem a bolsa do Canguru, ó. Carregando o filhote, né? Só que é desenhado, tá? Muito bonito mesmo. O olho verde, bem verde, combinando com a parte interna aqui. A textura é bem macia mesmo. É pra quem gosta de pelúcia aqui, ó. Qualidade Thai. Tá? Então vamos deixar aqui e vamos para o próximo e o penúltimo, né? É o sétimo. Próximo que eu vou trazer... Sully, a preguiça. É o bicho preguiça, né? Eu esqueci de falar, mas eu tô apresentando na ordem do McDonald's, tá? Essa ordem que eu tô passando aqui no vídeo é a ordem do guia de coleção do McDonald's, tá? Então vamos lá apresentar o bicho preguiça aqui, ó. Sully, a preguiça. Aniversário, dia 25 de fevereiro. Continente... Ele é da América do Sul, ó. Eu não tô conseguindo ler direito aqui, ó. Mas é assim. Tá? Olha aí. No caso, como a preguiça aqui não tem a parte interna da orelha, tá combinando com as mãos, né? Ó. Dá pra ver bem, né? Essa combinação eu sempre achei legal nos anteriores lá. Nos primeiros. Tá bom? Então, esse aqui foi Sully, a preguiça. Bicho preguiça, né? Vamos para o oitavo aqui. Que é... Henry, o urso, Codira aqui. O urso. Olha aí. Tá? Vamos ler aqui, ó. Henry, o urso, Codira aqui. Aniversário, 15 de março. América do Norte. Aí, ó. Tá? Eu nunca fiz esse teste de apagar a luz pra ver se o olho brilha, mas... É a promessa, né? A promessa é que faz, né? Tá bom? Criançada. Deixa aí nos comentários aí embaixo, né? Qual que vocês gostaram. Se vocês gostaram da raposa, ou do canguru, ou da preguiça. Deixa aí nos comentários. Qual que vocês mais gostaram aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like. Ó, aperta aí no símbolo do joinha. Não esqueçam de deixar seus comentários. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Não esqueçam de clicar no sininho. E me segue no meu Instagram, que é LucasCarioMC. Vocês podem falar qual que vocês mais gostaram. E também vocês podem falar se vocês querem mais figurinhas aí, tá? Do Lightyear da Copa. Ó o Alba aqui, ó. Acabou de chegar também. Então, tá, pessoal. Até mais e tchau, tchau.